Sim, galera! Estamos no final de 2024 e eu vou estar jogando esse jogo maravilhoso, Dragon Ball Xenoverse. O Dragon Ball Xenoverse é um dos jogos mais hypados de toda a franquia de Dragon Ball. E foi um jogo muito revolucionário, cujo passa a história do Tranks do futuro cuidando das linhas temporais. E o legal desse jogo, galera, é que você cria o seu personagem pro seu personagem fazer parte da história. Tanto que eu vou até aqui iniciar esse jogo... Mano, que jogo maravilhoso, galera. Eu acho que esse foi o jogo de Dragon Ball que eu mais joguei na minha vida. E olha aqui, ó. Você pode vir aqui e criar o seu personagem, que nem eu vou criar aqui um personagem novo. E tem diversas raças. Tem o Terráquio, tem o Sayajin, tem o Majin, temos também Namekseijin e o Raça Frieza, que no caso é o Arcoziano. E cada raça, galera, fala um pouquinho sobre ela. Isso é bem legal. E eu vou estar escolhendo, eu acho que é a raça Majin, galera. Vou escolher aqui o Majin masculino e agora a gente vai ter o sistema, galera, pra estar mexendo nele. Você pode criar o tamanho do Majin. Eu vou criar o Majin assim, meio termo. E ele vai ser desse jeito assim, galera. Gordinho. Não vai ser gordão, mas vai ser gordinho. Aí tem as opções de cabelo, bem legal também. Olha isso, mano. Você pode criar o Majin do jeito que você quiser, galera. O legal desse jogo, mano, é você criar o seu personagem e viver a história. E esse aqui vai ser o meu Majin, galera. Com o cabelo bem estiloso. Podemos também escolher o tipo dos olhos. Eu vou estar escolhendo um olho bem de bobo, né, galera, pra combinar com o Majin Buu. Aê, desse jeito. E dá até pra mexer a mandíbula, a boca, tudo certinho, cara. O sistema de customização desse jogo é muito massa. E a gente também pode alterar a cor do nosso Majin, né. Vou deixar ele um rosinha mais claro. E a roupa assim tá legal, galera. Na real, vou deixar a roupa das cores do canal, né, que é vermelho e azul. Aí, desse jeito ficou o Majin bem estiloso, galera. Ou ele tá bem estiloso, ou ele tá bem feio. Aí vocês decidem aí. Mas na minha opinião, ele tá bem estiloso. Eu posso até escolher também a voz dele, ó, onde ele tem diversas vozes, galera. Pra você ver que o jogo é bem completinho. Claro que o nome vai ser Crazy Majin, né. Na real, vai ser Majin Crazy vai ser o nome desse meu personagem, galera. E está criado o meu personagem. Olha isso, você pode escolher até o seu estilo de luto. Eu vou deixar ele bem equilibrado. Porque eu sou Majin, né, então o Majin tem muito poder. Eu vou deixar ele equilibrado. Ó, e o legal, galera, é que você já meio que começa, assim, entendendo o modo história. Tem esse pergaminho aí todo, tipo, diferente. Porque é uma linha do tempo alterada. Tipo, o legal do Dragon Ball Noverse é que a gente tem que salvar a linha do tempo. Ó lá, ó. Ó o Frieza. Vamos ver, vamos ver, né, galera. Vamos prestar atenção, ó. Frieza vs Bardock. E esse jogo é muito lindo, né, galera. Mesmo tendo passado vários anos, assim, que ele já lançou. Eu coloquei aqui o jogo no máximo. E ele é, tipo, realmente muito bonito, mano. Ainda mais pra época que ele foi lançado. Eu não lembro o ano que ele foi lançado, mas, editor, coloca aí o ano que foi lançado o Dragon Ball Noverse 2, tá? Lembrando que esse é o 2, tem a versão 1, que também foi um sucesso. Você é louco? Olha essas batalhas, mano. Isso daí que tá absurdo... Mano, esse jogo é absurdo de lindo, galera. Olha. Ai, Kakaroto! Ele tá vendo o Kakaroto! Nossa, eu gosto muito do Bardock, galera. Olha lá, o Frieza. Ordinário na nave dele. Ó, olha! Eu não lembrava disso, galera. Faz muitos anos que eu não jogo esse jogo. Olha! Absurdo. Ah, que da hora. Eu realmente não lembrava disso, rapaziada. Eu não lembrava. É, o problema é que o Bardock foi sozinho lutar contra o Frieza e o exército dele, né? Os outros saiyajins ficaram lá, moscando lá no planeta Vegeta. Eu não sei se faria diferença todos os saiyajins enfrentarem o Frieza. Eu acho que não. Mas pelo menos seria mais digno, né, de ter só um guerreiro lutando contra logo o imperador do universo, o imperador da maldade. É, galera, aqui a gente teve a introdução do nosso Dragon Ball Xenoverse, mano. Eu vou passar, galera. Eu não vou mostrar muita coisa. Por quê? Porque eu tenho a ideia que se vocês gostarem muito desse vídeo, eu pretendo zerar o Dragon Ball Xenoverse em live. Em vídeo é um pouco mais difícil porque é um jogo muito antigo. Mas eu gosto muito desse jogo. Então, facilmente, eu zeraria esse jogo e concluiria o modo história em live, galera. Olha lá, eu aí, ó. Todo pimposo, todo bonitão, né? Daquele jeito, galera, daquele jeito. Sempre apontando umas peripécias. Ô, Mr. Satã! Eu tava falando com uma Jimbu, achei que era eu, galera. Eu não lembrava que o início do jogo era assim, mas eu vou pular tudo, né, pra não dar spoiler que se for fazer live. É isso aí, galera. Já vamos pra mostrar a porradaria, mostrar o jogo em si, que cutscene a gente já mostrou bastante nesse vídeo aqui. Estou aqui no mapa do Dragon Ball Xenoverse, galera, onde tem várias coisas. E é bem interessante. Eu só queria ver minha nave, né? Eu não lembro como eu puxo minha nave. Mas eu sei que tem como eu puxar uma navezinha que me ajuda aqui, ó, a andar mais rápido. Mas eu ainda não sei puxar a nave. Mas o legal, galera, é que aqui, mano, tem várias coisas. Tipo, você pode vir falando com esses NPCs e sempre ele pode te ajudar alguma coisa. Tipo, isso daqui é dados de atualização. Não sei o que que isso daqui funciona muito bem. Esse daqui é pra você ver os negócios de medalhas. Aqui tem entrega de espaço temporal, onde tá fechado no momento, né? E tem a loja de roupas, onde você consegue comprar as roupas e colocar no seu personagem. Mas eu acho que tá tudo fechado, galera, porque eu ainda não fiz nenhuma missão. Mas, tipo, todos os NPCs aqui, praticamente, você pode falar. E você pode vir aqui, ó, pode vir na loja de misturas, comprar algumas coisas. Tem também a loja de técnicas. Eu acho que todas vai tá fechadas, porque o jogo ainda não iniciou, né? Eu acabei de abrir aqui o jogo. E o legal do Dragon Ball Xenoverse, galera, é que você pode ter um mestre. Tipo assim, eu quero ser treinado pelo Goku. Se eu for treinado pelo Goku, eu posso aprender várias técnicas. Que nem o teletransporte, o Kamehameha e muitas outras técnicas. Então é bem legal esse sistema de ter o seu mestre. É bem fiel a Dragon Ball. Cara, eu vou seguir lá pra cima, galera, porque eu vou lá no negócio do templo. A gente tá começando a nossa missão. Na real, nem é no templo, galera. Nem no mapinha, onde tem sempre um pergaminho. É o evento da história. E eu acho que eu tenho que falar com esse tofu aqui pra tá iniciando alguma coisa. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, cara. Então pode ser que eu não lembre muito bem. Mas, que nem, ele me passou a informação que tal pessoa estava aqui na loja de roupa. Eu venho na loja de roupa. Aí ela passou a informação que essa pessoa foi pra outro lugar. Ela tem que ir falando com os NPCs que ficam aqui pelo mapa, galera. Pra conseguir fazer algumas missões, né. Então, tipo, é um jogo bem RPG de Dragon Ball, cara. E agora é só ir lá na Fenda Temporal. Acho que é aqui que tem a Kaioshin do Tempo. Que ela é uma das personagens mais importantes de Dragon Ball Xenoverse. Mas é bem legal essa ideia do jogo RPG de Dragon Ball, né, galera. Porque é praticamente um RPG. Você cria seu personagem, vai aprendendo técnicas, vai subindo de nível, vai ficando mais forte. E pra quem é fã de Dragon Ball, acaba sendo muito interessante jogar isso. Vai falar que você nunca teve o sonho de viver no mundo de Dragon Ball, cara. Eu sempre tive esse sonho, né. Então, tipo, jogar o Xenoverse me dá uma experiência bem legal. E agora vamos falar com o velho Kaioshin. Esse tarado aqui, ó. Ele vai falar alguma coisa aqui do nosso modo história. E eu acho que é. Eu não vou ler muita coisa aqui, galera. Porque eu quero mostrar pra vocês o estilo de porrada do Dragon Ball Xenoverse. E como funciona também o modo história. Eu vou falar com o velho Kaioshin. E eu vou sair pra uma patrulha. Até porque eu sou um patrulheiro do tempo. Eu meio que salvo as linhas temporais. Essa é a ideia do Dragon Ball Xenoverse, ó. Depois de ganhar a aprovação da Suprema Kaioshin do tempo e o do velho Kaioshin. Você se torna um patrulheiro do tempo. Você mergulha em uma batalha entre Goku, Piccolo e Raditz. Envolto em uma aura estranha. Nossa, eu acho que esse tá escrito tudo errado, né, galera. Mas vamos lá, né. Vamos pra cima lá. Vamos fazer a nossa batalha aqui no Dragon Ball Xenoverse. Pra vocês terem uma noção de como funciona esse jogo. Pra quem não conhece. Muitos de vocês conhecem. E pra quem conhece, pra bater aquela nostalgia, né, mano. Porque esse jogo foi literalmente muito hypado. Muitas pessoas gostam e falam que é o favorito. Ó lá, ano de 761. Tá o Goku e o Piccolo lutando contra o Raditz, né. No caso, a primeira luta que teve em Dragon Ball Z. O Piccolo tá tentando usar o Macan Kossapô. Ó lá, o Goku caiu. Será que vai ter alguma mudança temporal, galera? Vamos ver. É, ó. Mudança temporal, galera, ó. Isso daí é uma mudança temporal. É algo que não poderia acontecer. Porque aí o Piccolo vai de... Ele vai de F ou ele iria de F, ó. Só que aí a gente vai meio que salvar a linha do tempo, né. Isso daí não pode acontecer. Então a gente tem que manter tudo em ordem. Ó lá aí, ó. Olha, mano. O Majin maravilhoso, cara. Ó lá. Todo desastrado. Igualzinho o Majin, cara. Os personagens que eu fiz ficou incríveis. Vamos lá que a gente se juntou ao campo de batalha, galera. Abra o caminho. Chegou o patrulheiro do tempo. Vambora, então. Eu tenho que derrotar o Raditz, galera. Tá, o da hora que o Goku fica ali me ajudando, mano. Isso é muito legal, galera. Que, tipo, tem missão que você não pode deixar o seu parceiro morrer, tá ligado? Isso é bem legal. Esse daqui, qual carrega energia mesmo? Eu não lembro qual carrega energia, galera. Tá, eu tenho que lembrar qual carrega energia. Esse, ó. Lembrei o que voa. Boa. Olha. Tá, aqui tem os poderes aqui, ó. Esse daqui é um poder que eu soltei. Como eu carrega energia, galera? Eu queria aprender a carregar energia. Foquei. Vamos. Vamos. Boa. Tá, galera. O sistema de batalha é bem legal, galera. Olha aqui, ó. É bem diferente do padrão do, tipo, Sparking Zero. É bem diferente do Budokai, pra quem gosta também de Budokai. Ó, imagem remanescente, galera. Vambora. Aí, ó. Os poderes bem legais. Eu tenho o Kamehameha. Que da hora. Eu tenho o Kamehameha, galera. Massa. Eu não sabia que eu já ia nascer com o Kamehameha. Eu quero aprender como carrego o Ki, galera. Isso daqui é essencial pra sair jogando, né? Mas olha. Toma, Kamehameha. Mano, massa, mano. Muito divertido jogar esse jogo, cara. Ele é bem mais devagar, né? Ele é bem mais lento do que o Sparking Zero. Como eu tô acostumado com o Sparking Zero, parece que esse jogo aqui tá em câmera lenta pra mim. Mas beleza. Ih, tomou lá. Não tomou. Vamos. Ih, já vamos derrotar aqui o Haditz. Tomou o Kamehameha, derrotei ele com o Kamehameha, galera. Vambora. É uma batalha bem legal, mano. É uma batalha um pouco mais lenta do que o padrão do Sparking Zero, né? Mas é uma batalha bem legal e eu subi de nível, viu? É legal. Você vai subindo de nível, vai upando atributos. Eu vou mostrar isso tudo pra vocês. Aí agora vai seguir a linha original da história, né? Ó que da hora. Toma. E agora a história vai seguir o seu percurso original, galera. Porque é realmente isso que acontece na história de Dragon Ball, né? Eu vou pular aqui. Até porque todo mundo conhece a história de Dragon Ball. Tem até a estátua aí do herói, galera. Que esse daí foi o herói que salvou uma vez a linha do tempo, né? E o legal é que ele é Madin também. E agora eu ganhei essa máquina aqui, galera. Era essa máquina que eu estava atrás. E o legal é que como eu ganhei pontos, né? Eu posso vir aqui em personalizar, atributo bônus, que nem um jogo RPG mesmo. E eu posso upar, que nem eu quero upar em Super Key e também Key Máximo. Aí desse jeito eu vou me upando e vou ficando mais forte. E agora com certeza a loja abriu, galera. Onde você consegue comprar alguns itens que vai ser muito útil na sua jornada. Que nem ó, você consegue comprar cápsula de energia. Se eu não me engano tem cápsula de vida, de defesa. Então tipo, tudo isso vai ajudar pra você fazer o modo história. Até mesmo a loja de técnicas, onde você pode vir aqui e comprar uma técnica. Que nem ó, que vende uns poderes bem interessantes, galera. E não poderia faltar, é claro, a loja de roupa, né? Que é onde você consegue comprar os trajes de batalhas que tem no universo de Dragon Ball. Bom, mas vamos fazer mais uma luta, né galera? Vamos fazer mais uma lutinha pra vocês conseguirem sentir o jogo. Porque vindo pra cá você pode fazer missões paralelas, tanto offline quanto online. Então você pode chamar o seu amigo pra fazer missão junto com você. Isso é muito da hora. E também tem batalha online e batalhas offline. Eu vou fazer uma batalha aqui de 1v1. E vou pegar uns personagens da hora, galera. Pra gente tá testando. Tipo, uns personagens mais fortes. Eu quero ver se eu vou ter eles liberado, né galera? Porque até agora eu não tenho quase nenhum personagem liberado. Então eu vou tá jogando mesmo com o Goku. E vou jogar contra o Vegeta. Vambora. Vamos lá então, galera. Vamos fazer uma batalha aqui no Dragon Ball Xenoverse. Usando personagens que já existem. Não personagens criados. E vamos lá. Vai. Opa. Beleza, consegui focar. Eu não lembro qual é o botão que defende, galera. Eu não lembro muito bem como se combo aqui nesse jogo. Boa. Ah, eu ia fazer um combo da hora, galera. Opa. Só que eu tô sem Ki já. Opa, tô sem Vigor no caso, né? Como defende esse jogo? Eu não lembro como defende. Ah, eu tomei um Galic Gun na cara. Opa. Beleza. Vamos. Isso. Ah, carga de energia é uma habilidade, galera. Agora eu entendi. Opa. Lembrei disso, galera. Opa. Você tá tentando, né, mano? Você tá tentando, né? Você gosta de usar poder, né? Opa. Vamos. E impulso Kamehameha. Toma. Toma. E toma. Ai. Nossa, aqui eu tomei muito dano, galera. Eu ainda não lembro qual é o botão que se defende aqui, mano. Eu preciso lembrar o botão que se defende, galera. Ah, lembrei, ó. Beleza. Nossa, Vegeta. Você vai ficar flodando isso daí mesmo, Vegeta? Você vai ficar flodando isso daí mesmo, Vegeta? Vegeta entrou em choque, galera. Beleza. Vamos. Opa. Vou derrotar o Vegeta aqui, galera. Nossa, errei o Kamehameha. Tomou. Agora tomou. E dá pra eu derrotar ele aqui com energia, galera. Toma. Uma mega energia. E derrotei o Vegeta, galera. Consegui vencer. É a batalha mais simples, né? Mas no modo história dele, você criar seu personagem vale muito a pena, galera. Mas bom, rapaziada. Esse é o Dragon Ball Xenoverse. É um dos jogos mais amados de toda a franquia de Dragon Ball. Comenta aí se você gosta desse jogo. Se você gosta também deixa o like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Tem vídeo todos os dias de jogos de anime. Dragon Ball, Naruto. E eu até penso em gravar outros futuramente. Mas pra isso, eu preciso do apoio de vocês. Então deixa o likeão. Se vocês quiserem que eu faça o live zerando esse jogo. Vamos comentar a live. Se bater sem comentários. Escrito live, galera. Eu faço live. Mas só se bater sem comentários, hein? Agora é com vocês.